O que é o amor? Que fizesse parte de mim Agora tudo mudou Com você redescobri Redescobri o amor E aonde quer que eu vá Você comigo está Agora tudo mudou Com você redescobri Redescobri o amor E aonde quer que eu vá Você comigo está Tenho motivos pra cantar E a viola pop vou tocar E a lua continua Continua me inspirar Continua me inspirar Sempre esperei o amor assim Que fizesse parte de mim Agora tudo mudou Com você redescobri Com você redescobri Redescobri o amor E aonde quer que eu vá Você comigo está Você comigo está Tenho motivos pra cantar Tenho motivos pra cantar E a viola pop vou tocar E a lua continua E a lua continua Continua me inspirar E a lua continua E a lua continua E a lua continua De dão, de dão, de dão, de dão De dão, de dão, de dão Da janela lateral Do quarto de dormir Eu vejo uma igreja Um sinal de glória Vejo um ouro branco E um ouro branco Vejo um agrado E um velho sinal Dessa jeito natural De coisas naturais Quando eu falava Dessas cores novas Quando eu falava Desses homens sólidos Quando eu falava Desse temporal Você não quer Você não quer Acreditar Mas isso é tão normal Você não quer Acreditar Que eu apenas era Travaleiro Marginal Banhado em Ribeirão Eu conheci as torres E os cemitérios Conheci os homens E os seus irmãos Eu olhava da janela Lá de rádio Eu conheci as torres E os seus irmãos Eu conheci as torres E os seus irmãos Trabalheiro e senhor de casa e árvores Sem querer descanso nem dominical Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Você não quer acreditar Mas isso é tão normal De-bam, 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 de-bam De-bam, 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 de-bam Ela dormiu, me enganou dos meus braços Eu acordei sem saber se era um sim E algum tempo atrás, pensei em lhe dizer Eu nunca caí das suas lavadilhas de amor Daquele amor, da sua maneira Perdendo o meu tempo, a noite inteira 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 A noite inteira